Olha, é para nós uma gratidão, né? Acima de tudo, vamos agradecer a Nossa Senhora por esse ano tão difícil, de tantas perdas, tantas dores. E nós hoje estamos juntas ainda, passamos o ano inteiro com a possibilidade de fazer as nossas caminhadas, mas depois que liberamos, nós começamos a voltar a nos reunir, a todo domingo fazer as caminhadas. Mas hoje ela é especial, hoje nós estamos com a blusa dela para poder homenageá-la, nem que seja simbolicamente, a gente está acompanhando o percurso do Sírio, para agradecer tudo o que ela nos deu esse ano, tudo o que ela nos ofertou de saúde, de amor. E estamos aqui com um grupo de amigas que na força, na fé, nos fortalecemos. Irmãos, são anos e anos e anos e anos de bênçãos, bênçãos. Desde a cura do meu irmão no Filoiola até os dias de hoje, são muitos, para você ter uma ideia, há 15 dias atrás eu fiz uma promessa, vinha passando aqui na Bolevar, aí me lembrei do domingo, né? Esse domingo, segundo domingo de outubro, que isso aqui é super lotado, milhares e milhares de pessoas. Aí eu fiz uma promessa, está cheio de dívidas, minha casa por terminar, parte dela. Eu fiz uma promessa e no dia seguinte ela me deu, do nada, estava sete meses sem trabalhar. Ela me concedeu a graça de pagar minhas dívidas e concluí parte da minha casa. Sou muito grato a Deus e a Virgem de Nazaré. É uma forma de mantermos essa tradição, mas ao mesmo tempo mantermos a nossa fé fortalecida, independente da situação que estamos vivenciando, desta terrível pandemia. Que nós possamos continuar unidos, fortalecidos e, como eu costumo dizer, com a nossa fé inquebrável. E que, por intermédio da Virgem Santíssima de Nazaré, possamos superar todas as nossas dificuldades. E seguimos em frente nesta caminhada até a Basílica Santuário. E agradecendo muito a Deus por intercessão de Nossa Senhora. Tantas e tantas graças alcançadas. Tantas e tantas graças alcançadas.